No final da tarde da última terça-feira, uma revenda de carros aqui no bairro Rio Maina acabou sendo vítima de um marginal. Era por volta das 6h40 da tarde, quando o criminoso acabou arrombando este portão e entrando no interior desta revenda de veículos localizada aqui na Avenida dos Imigrantes, no bairro Rio Maina. Este ladrão, de acordo com as informações que colhemos aqui do proprietário do estabelecimento comercial com quem conversamos no dia de hoje, ele acabou vindo aqui na loja à tarde questionar e perguntar o valor de uma moto, de uma motocicleta que estava aqui também para venda. Foi informado o valor e ele rapidamente saiu aqui do estabelecimento comercial e tomou o seu caminho. A informação que o dono da loja nos passou é que ela fica aberta até as 6h da tarde e a ação criminosa aconteceu exatamente às 18h40, quando este bandido acabou arrombando o portão e entrando no interior do estabelecimento. Quando ele entra no interior do estabelecimento, o primeiro alvo de roubo dele é uma cangu, é um carro, um furgãozinho branco que estava estacionado aqui para venda. Ele entra, ele observa, pega uma pedra e tenta quebrar aí, consegue quebrar o vidro do lado do motorista. Quando ele quebra esse vidro, ele puxa as fiações e tenta fazer uma ligação direta no carro para poder fazer o roubo. Ele ficou algum tempo tentando fazer essa ligação direta, mas não conseguiu sucesso, não teve êxito nesta execução. Foi então que ele tentou um segundo veículo, um ágele de cor vermelho, bordô. Eu não sei exatamente qual é a cor que a gente pode designar para este carro, mas ele fez a mesma tentativa. Ele pegou a mesma pedra que utilizou no cangu e acabou quebrando o vidro do lado do motorista deste ágele. Quebrou o vidro, puxou a fiação, puxou os fios ali do painel para baixo e também tentou fazer uma ligação direta. E da mesma forma que aconteceu com o cangu, essa tentativa foi frustrada, ele não obteve êxito em conseguir fazer a quebra deste... A quebra, perdão, não, ligar este carro através desta ligação direta. Foi então que após essas duas tentativas frustradas de roubar esses dois veículos aqui do interior da loja, ele acabou desistindo, mas não desistiu do roubo. Ele foi até o escritório, que é um container que está localizado exatamente aqui atrás de mim, aqui no interior da loja, para tentar fazer o arrombamento da porta. Ele tentou algumas vezes, viu? Inclusive, ele botava o pé, botava um outro tipo, uma outra tipo de ferramenta que ele estava utilizando, mas não conseguiu sucesso em fazer o arrombamento desta porta. Foi então que ele voltou até no carro que ele estava, pegou a pedra que utilizou para quebrar os dois vidros e quebrou uma vidraça lateral de entrada desta porta. Aí, ele ficou cerca de 15 minutos no interior do escritório. De acordo com o proprietário aqui, as imagens que a gente acabou até observando pela câmera de segurança, a ação desse assaltante, desse bandido, foi muito tranquila. Ele, em momento nenhum, teve pressa. Ele entrou, ele olhou a garrafa de café, se tinha café, pegou uma garrafinha d'água, ele tentou, inclusive, arrombar a porta que dá para o interior de um escritório. Foi então que o vizinho, pode mostrar aqui, Jean, a vizinha lateral aqui, ele acabou percebendo a movimentação estranha aqui no interior da loja e acabou comunicando o proprietário da loja, que fez imediatamente o contato com a polícia militar aqui do município de Criciúma, que aí, depois de acionada, teve uma ação muito rápida e eficaz. Eles vieram, chegaram aqui no estabelecimento muito rapidamente e quando entraram aqui no estabelecimento, e a gente vê pelas imagens da câmera de segurança, que o bandido ainda estava no interior do escritório. E manteve a calma, viu a presença policial, a polícia deu voz de prisão para ele, colocou ele no chão, algemou e encaminhou para a central de flagrantes. E aí que vem mais um fato dessa história. Este homem estava foragido da justiça, ele tem 11 anos de pena a ser cumprida, ele foi condenado na comarca de São José, todos por crimes de furto, de roubo, todos envolvendo a mesma prática criminosa que ele teve aqui nessa loja de veículos aqui no bairro Rio Maina, então ele já foi encaminhado e está detido. E mais uma coisa, foi mais um daqueles, viu, que saiu em saída temporária no fim do ano, período de Natal, e acabou não retornando ao sistema prisional, que agora voltou. Foi encaminhado para a central de flagrantes e está detido. Por essa tentativa de furto, na verdade ele estava tentando até levar alguns objetos, ele acabou pegando, subtraindo esses objetos. Uma televisão, um notebook da marca Lenovo, um som de carro também. Ele estava tentando levar, então teve alguns itens que ele estava furtando aqui da loja, mas ele acabou não conseguindo êxito em razão da presença policial eficaz na hora que acabou impedindo este assalto, este roubo acontecer aqui nessa loja de veículos no município de Criciúma.